Fala pessoal, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Se você não for inscrito, se inscreva, deixe o seu like para ajudar na divulgação e comenta qualquer coisa que é pertinente a esse vídeo aqui. E eu quero estar deixando um recado bem importante. Resenha e fofoquinha é para mulher, opinião é para homem. Portanto, Ricardo de Oliveira, para de falar que você está indo. Vamos para mais uma resenha. Isso é coisa de mulher, cara. Não faça isso. Quem faz isso é mulherzinha. Brincadeiras à parte, vamos para o vídeo. Recentemente eu vi em alguns dos canais, eu não me lembro se foi no canal da Roseli ou se foi no canal da Drone. Embora eu tenha uma certa amizade com as duas, né? Amizade assim, eu tenho uma relação amistosa com as duas. Mas eu não me lembro qual que foi um desses canais que eu vi falando a respeito de Dai Ferreira. Dai Ferreira na semana passada, ela fez um vídeo, né? Eu acho que era alguma coisa relacionada a make. Zoou algumas pessoas relacionadas a maquiagem, pessoas com make. Sei lá que porra é essa, eu não imagino nada disso. Eu não entendi muito bem, mas para não tirar de contexto, eu vou estar explicando mais ou menos aqui. Algumas pessoas aqui na internet vivem de fato colocando apelidos na Dai Ferreira. E como você sabe, eu tenho uma certa amizade com a Dai Ferreira e com seu marido Paulo. Eu acho que os meninos, os filhos da Dai, puxou a Dai. Porque você notoriamente, você pode ver ali que ela é uma mulher muito bonita, os meninos são os meninos bonitos. Agora o Paulo não. O Paulo é aquele cara ogro, aquele cara feio pra caramba. E o Paulo deu sorte por ter uma mulher tão bonita assim. Ele sabe muito bem disso, que eu falo isso com ele, eu brinco com ele e também brinca assim comigo. Então, eu tenho uma certa liberdade pra brincar assim com ele, né? Aí você vai ver algumas das pessoas que ficam colocando apelidos na Dai. Você fala, puta que pariu, que tipo de porra é essa aqui? Não é possível, né? Não tem cabimento o negócio desse. Você olha pra cara da pessoa e fala, nossa, o que é isso, cara? Não é possível. É sério, isso acontece muito. Infelizmente, acontece com a Dai, esse tipo de pessoa, algumas dessas pessoas vivem sempre pegando no pé dela, sempre colocando apelidos. Você pode ver aquela outra lá em Onde Sai, que ela usa duas camas de casal pra fazer vídeos. Mas como assim, Léo, duas camas de casal? Sim, ela usa uma banda pra sentar e outra banda também. Porque, né, como você sabe muito bem, a Búzana é grande, ela usa uma banda de cada. Eu não sei como que o senhor Miyagi dá conta daquilo tudo, porque me parece que na hora do acasalamento ali, deve acontecer uma coisa muito estranha, uma coisa muito louca. E é esse tipo de gente também que vive colocando apelidos, não só na Dai Ferreira. Fica chamando a Gabi Magsã, que é maravilhosa, chamando a Gabi Magsã de B de Pano. Eu não vou falar aqui porque o YouTube pode me causar algumas restrições. Embora eu fale em alguns dos muitos palavrões que existem por aí, e algumas pessoas se sentem ofendidas com isso e não gostam. Fazer o que, gente? Isso é coisa da vida. Algumas das pessoas não gostam nem de falar comigo. Algumas das pessoas não gostam nem de se relacionar comigo. Querem ir até a distância por eu ser uma pessoa que sempre vou contra algumas resenhistas. Mas eu vou contra por quê? Por qual motivo? Por causa de coerência. Eu não faço vídeos aqui esperando views e likes. Até porque quando eu faço vídeos aqui, eu pego uma porcentagem... Hoje em dia eu pego poucas views, mas pra mim isso não importa, sabe por quê? Eu não vivo disso aqui. Eu não vivo de YouTube. Quem vive de YouTube, que quer ganhar dinheiro com YouTube, que sempre faz esse tipo de conteúdo, sempre vai fazer. Porque algumas dessas pessoas, por mais que não seja muito dinheiro, suponho que devem ganhar entre 200 a 300 dólares por mês do YouTube. Eu não ganho com isso. Eu ganho aqui, ó. Dinheiro físico. Trabalho físico. Tá chovendo aqui, ó. Eu ganho com trabalho físico. Puta que pariu. Trabalho físico. É. Eu ganho com trabalho físico. Eu não posso perder o meu tempo. Eu não posso deixar a minha vida por causa de videozinhos que vão me render alguns centavos de migalhas do YouTube aqui, se é que vocês me entendem. Se eu deixar de ganhar essa renda minha aqui pra viver de YouTube, eu teria que postar aí uns 2 mil vídeos por mês. Uma coisa que é um absurdo. Eu não conseguiria. Por quê? Porque com 2 mil vídeos por mês, eu alcançaria muito mais de 100 mil visualizações mensais, fazendo com que o meu canal me rendesse uma boa grana, que é o que o YouTube não tá pagando. Eu acredito que pra quase ninguém aqui, né? Mas enfim. Pra algumas dessas pessoas que usam o nome da Dai Ferreira, entre outras pessoas, a Inhonio sempre faz esse tipo de coisa. Sempre faz. Enquanto a Dai Ferreira tira no seu canal lá, vamos supor que ela tire 500 mil visualizações por mês do seu canal. Essa pessoa, a Inhonio, ela tem que postar uns mil vídeos por mês, no mês, pra ganhar o que a Dai ganha postando vídeos normais, um vídeo por dia, um vídeo por semana, um vídeo por semana, ops, um vídeo por dia, juntando alguns vídeos na semana, se é que vocês estão me entendendo. Então é mais ou menos isso, né, galera? Agora, zoar da aparência da Dai Ferreira, que tá de sacanagem comigo, falar que a Dai Ferreira é feia e botar apelido nessa tá me tirando, isso é sacanagem. É, isso aqui foi só mais um vídeo curtinho pra falar da minha colega Dai Ferreira, beleza? E sim, eu vou sempre defender a Dai Ferreira quando, onde e quantas vezes eu quiser, não importa o que você diga, esse conteúdo é meu. Igual eu disse, opinião é pra homem, fofoquinhas é pra mulher. Um abraço do Leão Insane Sagaz, valeu, falou e até mais.